Mais uma versão exclusiva Esse sim faz a festa A brisa sem fazer alarde Tropa do luxo só tem menino no seu lado Tente, fode, fute e se massagem Até que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a 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 tropa do bruxo que tá com o menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com o menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que solta moleque astuto Vem com a tropa do bruxo Cê tá com o menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com o menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá com o menor que tem vida de luxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe galançada que solta em menino astuto Não vai ser de verdade Não muda o ar Tá tudo pra mundo derrotado Não precisa se fazer a late Tropa do luxo, só tem menino selvagem Te pode, te sem massagem Daqueles gostam de nós, não tem piedade Se você não dança, Kleber Mix de balança Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá correndo aqui sem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada, solta e menino astuto Agora tá quando fica escuro No mundo do mundo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Progulho, progulho vai ser de verdade No mundo vai Tô tudo pra mundo derrotado Tô tudo pra gente Vem com a tropa do bruxo Tô tudo pra gente Tô tudo pra gente Tô tudo pra gente Que isso pode, te sem massagem Daqueles gostam de nós, não tem piedade Pernambuco Pra gente A CIDADE NO BRASIL